fala pessoal rodrigo costa falando do blog eletrônica para tudo.com vocês estão vendo aqui ó na protoboard aquele circuito que a gente fez aí uns dois vídeos atrás ou menos de dois um porta lógica NAND ok NAND ou seja um CD-4011 está aqui push button um relé beleza e umas tábuas de bifei que o Rodrigo é mestre nisso beleza então temos aqui na protoboard ó os cabos de alimentação diretora tá mostrando aí ó através dali beleza e é o seguinte como vocês sabem que é uma porta NAND ela é o contrário quando o push button aqui tá aberto que só só fica fechado quando aperta o barulho ó quando aperta ele fecha mas quando tá aberto então tem zero zero vira um aí vai ter que ligar esse LED aqui e ligar o relé e quando aperta é o contrário por bem esse relé diretora vê se dá para mostrar de 12 volts que eu botei aqui ó será que dá para ver ali ó 12VDC por bem e aí vocês veem que eu identifiquei os fios aqui ó na NF e comum os pontos do relé tenho aqui também ó de um lado a protoboard de outro lado aqui a que que eu fiz são esses da fonte mostra diretor ó tá ali ó a fonte 12 volts configurada para até um ampere que eu sei que vai consumir menos tá mostra lá de novo para verem um ampere tá aí ó tá aí então pessoal eu vou ligar negativo com negativo ó pronto e agora positivo com positivo e vai ter que ter um resultado diretamente aqui nesse LED porque ligando o circuito vai ter zero na entrada da NAND como ela é do contra a deveria ligar o LED é mas ela é do contra então com o push button desligado o LED tem que acender o relé tem que ligar como eu vou ver o relé ligado Rodrigo não vai ver porque porque ele só vai fazer o barulhinho da bobina armando mas o LED está aqui para indicar isso ó tá aí eita tá aí ó o LED ligou a Rodrigo e se você apertar o push button que vai ter um na entrada qual é o contra de um zero então vai ter zero aqui e zero no relé vamos lá vocês vão ter que ver o LED apagar escutar um barulhinho se der vira aí bom falei para vocês que eu mostrei isso aqui na prática num projeto interessante então vamos lá temos aqui duas lâmpadas ó diretora tá mostrando aí ó pô Rodrigo uma é grandona outra menor lâmpada de carro de automóvel essa aqui e uma lampinha comum essa aqui comum acho que a gente já mostrei várias vezes alguns vídeos peraí deixa diretora tentar focar ver se dá para mostrar corrente aí diretora o foco na na lâmpada vamos botar aqui na luz ó cadê deixa eu achar tá ali ó quanto marca da zoom ó 12 volts 40 miliampé essa vem pequena e a outra Rodrigo então vamos lá essa é de carro automóvel essa nem vem gravada essa vem já no na lata quanto tá lá diretora marca lá dá zoom aí então tira um pouco 12 volts por quanto deixa eu ver não tem 12 tem 12 volts por deixa eu ver 21 watts tá lá 21 watts pessoal ou seja é só pegar watts e dividir pelos volts vai dar mais ou menos o que então ó pessoal calculadora como 21 watts dividido por 12 volts 1.75 ampere fechou então essa lâmpada aqui consome quase 2 ampere se não for isso ok aí o relê Rodrigo é possível de suportar é sim então vamos lá vamos primeiro para pequena aqui ó para a lâmpada pequena diretora filmando aí pega que os detalhes só eu vou a rodrigo a rede está desligada ainda não tá não mas vou desligar apagou o led então lá essa lâmpada que é incandescente ela não tem polaridade então vamos tá para o N normalmente fechado eu vou configurar pessoal já já volto para vocês tá bom pessoal tá aí agora eu tenho aqui as duas lâmpadas já mais ou menos no circuito a de carro e uma pequenininha de 40 miliampere uma de 2 ampere e é o mesmo relê é o mesmo circuito é o mesmo CD4011 que tá ali não vai dar para ler mas é ele um push button e a fonte 12 volts configurada para até 2 ampere por bem então pessoal eu vou agora fazer com quando as lâmpadas não estão ligadas observem então quando eu aperto aqui o push button o relê só vai responder no led que foi um cara que eu botei de propósito já que o relê tá sendo um driver do relê e se transitou aqui ó então no relê não tem nada porque o circuito tá aberto vejam circuito aberto e o outro também então quando eu aperto aqui o botão a gente tá aqui por enquanto tem um um não passa por aqui então tá zero o zero vira um então led acende e quando eu aperto o led vira zero apaga beleza ó e agora com as lâmpadas vou passar aqui a câmera ó pessoal já viram o led ó o led tá sozinho agora vou ligar aqui essa lâmpada tá essa lâmpada para vocês verem o led tá aceso né ó olha essa lâmpada tá igual led observem a lâmpada tá igual led e se eu apagar o circuito ao contrário tá recebendo um para aqui virar zero zero vira um então acende e se eu desligar que vai receber um na entrada vai virar zero na saída apagou olha aí ó ao mesmo tempo ah então vamos ver a outra lâmpada aqui também bora lá vamos ver se eu consigo o xodrigo olha que interessante essa acende essa não porque porque uma como essa aqui ó mostra aqui diretora detalhe essa está no normalmente aberto que tá bem aqui dá o zoom na etiqueta tá aí e a outra tá normalmente fechado que tá bem aqui então o resultado é o contrário ou deveria ser então esses dois aqui quando tem zero na entrada viram na saída tão aceso e quando apertar esse pois botão esses deveriam apagar e aquela grandona acender vamos ver e olha aí e olha lá na fonte olha o consumo agora quase com led com a pequena 65 miliampera vou ligar o led fica aí diretor ó a grande olá pessoal um e mail até quase e olha aqui como tão bom é isso esse é um circuito nand na prática ok e vocês podem observar aqui quando a gente liga na verdade desliga e outro circuito paralelo liga lembrando que esse cd 41 aceita até quatro tipos de circuito é isso pessoal vou ficando por aqui aqui clica no joinha beleza clica no joinha se inscreve no canal e se quiser fazer parte do nosso canal lá no telegram eu vou deixar o link aqui embaixo é isso um abraço fico deus feliz ano novo para todo mundo fui o rio jango o rio jango o rio jango